Obrigado. Obrigado. Convido o vereador Edinho para assumir a segunda secretaria. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da sexta sessão ordinária. Senhor presidente, pela ordem, peço a dispensa da leitura da ata. Em votação, o pedido do vereador, Sérgio Sabiá, aqueles que aprovam, mas como estão. Aprovado. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura das matérias constantes no expediente. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Partido ao Fé, Diretoria Geral. Súmula número 07-2023. Sétima sessão ordinária, quinto período de sessões. Nome e relatura em 27 de 2 de 2023. Expediente. Projeto de lei número 041-2023. Dispõe sobre a extinção, criação e remanejamento de cargo na estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura Municipal de Partido ao Férez e das outras providências. O autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 042-2023. Autoriza o Poder Executivo a bicrede adicional suplementar no orçamento vigente, no valor total de R$ 3.300.000,00, para a Secretaria de Administração. O autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 043-2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir uma vaga para o cargo de técnico de enfermagem na parte permanente do quadro de pessoal, ENEX-1, Grupo Ocupacional 9, da lei número 1520, de 23 de setembro de 2008. O autor, Poder Executivo. Indicação número 044-2022. Solicita ao Prefeito Municipal que tome providências quanto à realização de operação Tapa-Buracos nas ruas dos bairros Puaia e Acampamento. O autor, Vereador Leinho. Indicação número 045-2023. Solicita ao Prefeito Municipal que tome providências quanto à pintura de todos os quebramolas da cidade. O autor, Vereador Leinho. Indicação número 046-2023. Solicita ao Prefeito Municipal que tome providências quanto à realização de roçada no Morro do Fama. O autor, Vereador Redinho da Dengue. Indicação número 047-2023. Solicita ao Prefeito Municipal que tome providências quanto à realização de manutenção no trecho do asfalto do bairro do Rio Pardo. O autor, Vereador Redinho da Dengue. Indicação número 048-2023. Solicita ao Prefeito Municipal que tome providências quanto à realização de operação Tapa-Buracos na cidade da Mantequeira. O autor, Vereador Redinho da Dengue. Indicação número 049-2023. Solicita ao Prefeito Municipal que tome providências quanto à designação de um guarda municipal para estar, de forma permanente e todas, às sexta-feira, sábado e domingo, na Praça Noêmia Rosa, na Grande Califórnia. O autor, Vereador Leinho. Sr. Presidente. Encerrado o expediente. Justifico a falta do Vereador Juliano que se encontra em reunião fora do município. Ofereço à tribuna os senhores vereadores em palavra livre, por ordem de inscrição, Vereador Denilson. Eleomar. Agradeço, Sr. Presidente. Edinho. Dudu. Sr. Presidente, mesa diretora, meus pares, na pessoa do Sr. Edmar e sua esposa, eu cumprimento os mais presentes, sejam bem-vindos à nossa casa, ao carnavalesco, o Biu também, fez um sucesso com o bloco Cacique de Palmares, que já desfile em Partido Alferes. Eu era criança e já existia o Cacique de Palmares, ia ter mais de 30 anos, não é, Biu? O Cacique de Palmares. Então, parabéns pelo desfile, aos demais presentes, Rari, e ao público presente também, ao público que nos assiste hoje também pela sessão. Muito boa noite a todos. Sr. Presidente, eu vou ser bastante breve nas minhas palavras, mas eu não poderia deixar aqui de externar o meu lamento, o meu pesar e me solidarizar com alguns familiares que perderam seus entes queridos em nossa cidade nas últimas semanas, mas eu gostaria de fazer uma menção atenção ao Juarez Barbeiro e aos seus familiares. Juarez Barbeiro é um ícone aqui do Centro de Patito Alferes. Foram 60 anos do mesmo ofício, 60 anos como barbeiro na cidade. Cortou o cabelo do meu avô, cortou o cabelo do meu pai, cortou o meu cabelo, cortou o cabelo dos meus filhos. Então, eu queria deixar aqui um grande abraço aos seus familiares e pedir a vossas excelências, eu sei que isso é prático aqui na casa e também não vai atrapalhar a sessão, porque é coisa muito rápida, que a gente possa ter um minuto de silêncio em função daquele jovem que perdeu sua vida também em coqueiros, a Bárbara também que foi uma comoção na cidade, todos nós tentamos de alguma forma tentar ajudar para que ela pudesse sobreviver, mas infelizmente não conseguiu, enfim, a gente perdeu muitas pessoas queridas nas últimas semanas. Então, antes de a gente começar a sessão, que a gente pudesse fazer um minuto de silêncio. Bom, senhor presidente, gostaria também de explicar também um minuto de silêncio, porque ele tem uma possibilidade, nós temos aí a vida... Do filho do doutor Sérgio Fabinho, doutor Sérgio do BOC, um profissional que tanto serviço tem prestado não só o município de Miguel Pereira, como o município de Patidão Férez e o filho dele veio a falecer. E também, senhor presidente, a Jane, que veio também a óbito, que é irmã do nosso diretor do Esporte Clube Avelar, irmã do Jaminho, do Juarez, do Mica. Então, eu gostaria também de aproveitar esse momento e pedir um minuto de silêncio para que Deus conforte essas famílias e que Deus também possa estar junto, ou seja, receber espiritualmente essas pessoas que fizeram a sua passagem. Gostaria também de externar a Michelle, que nos deixou, que era acompanhante da creche, que Deus conforte a todos os familiares num momento tão difícil. Obrigado. 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 Senhor presidente, voltando aos nossos trabalhos, eu estou preparando aqui junto com a diretoria administrativa aqui da casa, eu abordei esse assunto algumas sessões atrás e o ofício está pronto aqui em minhas mãos, só preciso fazer uma correção, eu vou conversar com a diretoria administrativa para corrigir, mas está pronto, conforme eu disse para a população de Patidão Férez que eu faria. Eu gostaria muito que V. Exª desse atenção especial, senhor presidente, um momento de vossa excelência que eu prendi na casa, para que pudéssemos trazer equipe técnica da prefeitura, da Secretaria de Fazenda e da Procuradoria Jurídica da prefeitura, para que a gente pudesse tentar discutir, rever alguns pontos dessas questões de execuções fiscais que estão acontecendo na cidade, vão chover centenas, talvez milhares, vereador Macarrão, centenas, talvez milhares de ações judiciais cobrando IPTU da nossa população. Isso é correto, não tem nada de errado nisso. O que eu estou achando que vai ter um impacto financeiro muito alto é a questão dos juros e da multa. Eu já tenho relatos de casos de pessoas que foram citadas pela justiça, senhor presidente, cujo valor do IPTU que deve na prefeitura, por exemplo, R$ 3 mil, vereador Leomar, R$ 3 mil de dívida, quanto vai pagar por causa das juros e multa, vai para R$ 6 mil. Isso vai dificultar muito a população pagar o imposto atrasado. Então, a gente tem que achar uma maneira de penalizar as pessoas que estão atrasadas, porque também não é justo que a pessoa que está atrasada pague o mesmo valor do sujeito que está em dia, porque senão desanima o cara para pagar em dia, essa é a grande verdade, mas também não podemos deixar de forma alguma essa exorbitância de diferença entre o valor devido e o valor cobrado. Está muito alto. A gente tem que fazer algum tipo de lei, alguma coisa que a gente possa diminuir os juros e multa. Alguns anos atrás, já votamos aqui nessa casa, a lei da mais-valia, que tirava juros e multa, que também, como eu disse, não acho totalmente justo, porque penaliza aqueles que pagam em dia, mas, do jeito que está, vai ter gente, partido ao férias, tendo seus bens penhorados. Dudu, você me dá uma partezinha? Concedo, vereador. Boa noite a todos, nossos internautas, público presente. Dudu, é uma coisa que me chama bastante a atenção. Eu sou um pouco contra a anistia também, eu acho que a gente tem um tempo hábil para pagar, mas também a gente tem que se colocar do lado do contribuinte. Nós pegamos aí dois anos de pandemia, onde várias pessoas perderam seus empregos, tiveram sua carga de trabalho reduzida, com isso seu salário reduzido, tivemos um alto custo aí, tudo subiu, insumos de material de construção, medicamentos, porque o frete se tornou muito caro, alguns produtos vêm de fora do Brasil, e acaba que subiu demais. Eu sou bem, assim, nesse período de pandemia, bem a favor, talvez, de fazer até a própria anistia, ou isentar os juros e as multas que acho que a gente pode fazer através de projeto de lei. E vou até citar o que aconteceu comigo no mês passado. A placa do meu carro, Dudu, é final 22. Eu fiquei em mente, na correria, falei, vou tirar o IPVA no mês 2 para pagar. Aí, semana passada, eu pedi para tirar o IPVA, meu IPVA venceu dia 25 do 1. Sabe o quanto que eu tive de juros, vereador? 600 reais por causa de 10 dias. Eu acho isso uma covardia com contribuintes, sabe? Eu acho que se a gente tirasse depois, no meio do ano, ou tirasse no final do ano, beleza. Mas foram 10 dias de atraso, 600 reais. Sabe? E eu vejo da mesma forma. Nós, no poder público, eu acho que a gente tem que, já que está em atraso, em vez de dificultar para as famílias pagarem, é o que o senhor está falando, a gente tem que tentar facilitar. Então, eu já pedi à nossa diretora-geral para convidar o doutor Marcelo Mourão e todos os responsáveis para a gente tratar dessa causa de perto. Obrigado, vereador, pela parte. Perfeito, vereador. Essa colocação de vossa excelência em relação à pandemia é o cerne, é o centro do que eu imagino de ser justo. Eu cheguei até a fazer um projeto de lei, vossas excelências lembram, porque ano passado, eu entrei com o projeto de lei aqui nessa casa para que as pessoas pudessem, aquelas que começaram a parcelar o seu IPTU, mas não conseguiram pagar o IPTU, esse parcelamento, no período de pandemia, que elas pudessem voltar a pagar. Nós aprovamos esse projeto em plenário, enviamos o executivo, o executivo vetou e, infelizmente, o nosso plenário acatou o veto do prefeito. Isso é o mínimo que a gente pode fazer de humanidade para que as pessoas possam ter dignidade e pagar os seus impostos em dia. Eu acho que ninguém quer ficar devendo. Essa é a grande verdade. Quem quiser ficar devendo é uma parcela mínima da sociedade. Eu acredito que não chega a 10% que é safado, que não quer pagar mesmo e tal. 90% ou mais da população é gente honesta, gente trabalhadora que, às vezes, tem o seu bem só a sua casa onde ele mora. Às vezes, só tem a casa onde mora. Ou até a casa onde mora tem a casa de um filho. E é muito desagradável, senhor presidente, receber uma citação em casa. Eu sou advogado, trabalho com isso, sei o que é. Não estou falando aqui, jogando conversa fora, vereador Leí. É desagradável um sujeito que, às vezes, está desempregado, está com dificuldade financeira e receber uma citação em casa, dizendo que o seu bem pode ser penhorado em 5 dias, se não pagar. Aí vai olhar a dívida, a dívida é 5 mil reais. Aí, para pagar tudo, custa 10, custa 12. A pessoa não aguenta, não dá. A pessoa fica desesperada, tem gente desesperada. E a gente não pode cruzar os braços, a gente não pode ficar sem fazer nada. A gente vai ver isso acontecer e não fazer nada. Então, eu acho que é muito justo que, de repente, no período de pandemia, não se cobre juros e multa. No período de pandemia, pelo menos, já vai diminuir o custo. E tem PTU, gente, que é de exercícios passados, que foram ajuizados, por exemplo, em 2015, 2016, 2017, que pode ajuizar até 5 anos atrás. Tem PTU, no meio de 2012. Vamos fazer de uma forma que a pessoa possa pagar isso de forma equilibrada, sem onerar e sem fazer com que as pessoas passem necessidade. Porque muita gente vai deixar de pagar outras contas para poder pagar essa... Vossa Excelência, quer uma parte, vereador? Vereador Doutor, estou muito feliz nas suas colocações de ele, como presidente. Agora, quando eles falam que agora uma casa, bens de um trabalhador, seja de quem for, eles vão botar essa família na rua? A minha pergunta é essa. Será que isso está correto? Será que não tem uma lei que possa amparar essas pessoas? Porque ele não paga porque ele não quer. Muitas das vezes, quem ganha um salário mínimo, está sobrevivendo, só Deus sabe como. Entendeu? E aí? Vai lá, vai apenhorar e vai botar essa família onde? De baixo do pontilhão, de baixo da ponte? Num município igual o nosso, município de pessoas de bem, município de trabalhadores. Nosso município são de pessoas trabalhadoras. Que luta, que batalha. Então, não é justo, eu acho, Dudu, que tem que se haver, fazer alguma coisa para que isso não ocorra. Porque é muito fácil, chega lá e dá uma canetada. Vamos penhorar, vamos botar em leilão. E aquela família está na rua. Isso aí, eu tenho isso aí como uma agressão, uma vergonha para o nosso município. Nos envergonha. Então, nós temos um corpo jurídico aqui dentro, nós somos 11 vereadores, tem que ser feito alguma coisa em prol dessas pessoas. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar claro para o vereador Leir, para as pessoas que nos assistem, que isso não é culpa do prefeito não, Leir. O prefeito é obrigado por lei a cobrar. Porque ele, senão, ele incorre no crime de improbidade administrativa. Ele é obrigado a cobrar e a lei diz isso. Se a pessoa não pagar, os bens são leiloados. É o que a lei diz. Agora, o que a gente não pode, eu acho, é que se o cara, pô, já está com dificuldade de pagar 3 mil, como é que o cara vai pagar 6? Por que esses juros exorbitantes assim? Por que essa multa exorbitante assim? É aí que está a discussão nossa. O que tem que pagar, tem. Isso não tem dúvida. E se a pessoa não pagar, infelizmente, é o que diz a lei. Vai nomear, pensa, penhora. E existem regras. A pessoa que tem um imóvel só, aquele imóvel não pode, tem umas regrinhas aí que, se eu for falar isso aqui, é muita coisa. Mas, às vezes, a pessoa tem um outro bem, tem dinheiro, isso tudo pode ser penhorado. Então, isso não é legal para a cidade. Não é bom. É bom que a prefeitura cobre, seja rigorosa, mas seja justa. E eu, sinceramente, os poucos processos que eu vi até agora, isso não explodiu ainda não. Vai explodir nos próximos meses aí. Os poucos processos que eu tive até agora, como advogado, que as pessoas me procuraram, está extremamente caro. A multa e os juros. Então, isso que a gente tem que trazer do corpo técnico, para ver se a gente consegue diminuir um pouco a multa e os juros, para que as pessoas possam pagar. E fazer isso do parcelamento que eu falei. No período da pandemia, pelo menos naqueles exercícios da pandemia que a pessoa ficou devendo, porque estava desempregado. A loja, eu falei isso aqui do açougue. Eu dei o exemplo do açougue. O açougue ficou um período sem pagar IPTU, porque estava fechado. Ficou quase três anos com o açougue fechado, dois anos e pouco com o açougue fechado. O sujeito não conseguiu pagar, adoeceu de Covid, morreu, e agora a viúva está com risco de perder o imóvel, porque o marido não conseguiu pagar, porque ele não conseguiu trabalhar. Isso não tem nada de justiça nisso. Foi muito injusto. Então, tem que parcelar, tem que tirar, diminuir os juros. Talvez até, eu sou a favor da anistia, mas só no caso da pandemia, nos outros exercícios, não. Mas isso tem que ser discutido, amplamente discutido, por pessoas que entendem, porque eu não sou advogado tributarista, minha especialidade não é essa, mas o pouco que eu entendo, tem que trazer as pessoas que entendem para cá, e a gente ser o defensor do povo. A gente tem que, eu já falei isso aqui, vereador é ver a dor do povo, vereador. A gente tem que estar de lado do povo. Se tiver que discutir entre prefeitura e povo, eu estou do lado de cá, do lado do povo. E do jeito que está, não está bom. Vai explodir, vai chover a ação judicial aí nas casas, e o pessoal vai ficar louco. E vai ter muita gente que não vai ter como pagar, e a prefeitura vai ter que executar, e é um caos. É horrível para a cidade. Então, está aqui o documento, eu vou pedir só a Vivi, para que corrija um detalhezinho aqui só, e a gente mande para ver, senhor presidente, se fosse possível, nas próximas sessões, na semana que vem, que pudesse estar presente aqui, principalmente o corpo técnico da Secretaria de Fazenda. O jurídico é importante, mas a Fazenda, porque a gente tem que achar um mecanismo de diminuir esses juros e multa. Muito obrigado. Vereador Sérgio Sabiá. Senhor presidente, vereadores de meus pares, público presente, funcionários da casa, pessoal que está nos assistindo, uma boa noite a todos. vou ser bem breve aqui, rapidinho, só falar mesmo que, na última quinta-feira, teve a inauguração da Praça Noêmia Rosa na Granja. Para minha honra, levo o nome da minha mãe, eu lutei muito por essa reforma também. Quero já dar os parabéns ao Leínia aqui também, que já fez uma indicação hoje, a necessidade da guarda municipal, se faz necessário, porque é muita criança, muita gente brincando, e tem aqueles probleminhas, então é preciso ter a guarda municipal presente. Mas a inauguração foi legal, estava também o vereador Ligeirinho, junto comigo lá, Macarrão, quem pode estar, o Zaninho estava presente, eu sei que outros estavam ocupados, não deu para ir, mas foi bom demais, a presença do prefeito, de todos os funcionários da prefeitura, então é isso aí, é só agradecer mesmo, e boa noite a todos, obrigado aí. Vereador Juarez. Sr. Presidente, mesa diretora, meus pares, vereadores, quero aqui agradecer a presença do Sr. Edmar, com a sua esposa Marilene, agradecer a presença do Bill, do Zé Renato, nosso secretário, de Agricultura, agradecer a presença do nosso assessor Guilherme, Rosa, os demais presentes, e agradecer ao público, que está nos assistindo de casa também, nos prestigiando essa Casa de Leis, até porque, nós temos a honra de dizer, que são poucas câmaras, de vereadores, que, têm as suas sessões ao vivo, transmitindo para a sua população, então, isso nos honra muito, presidente, essa iniciativa que V. Exª teve. Sr. Presidente, eu, no momento, eu gostaria aqui, aproveitar a oportunidade, o vereador Sabiá, porque, quando a praça foi inaugurada, eu, o vereador Edinho e Juliano, estavam em viagem oficial em Brasília, e quero, nesse momento, agradecer ao prefeito Juninho, né, por aquela grande obra, uma praça de lazer, lá na Praça da Granja, no bairro da Granja. Dizer, também, eu não poderia deixar de agradecer, três pessoas importantes, que foi Ezequiel, o autor da emenda, lá em Brasília, a pedido do vereador Sabiá, mas que, ele perdeu a eleição, infelizmente, Brasília é o seguinte, você tem uma emenda para um deputado, ele vai concorrer a uma eleição, e quando ele perde, eles tiram essa emenda, e quando houve a licitação da empresa, para fazer a obra da Praça da Granja, quando o prefeito viu, não tinha o dinheiro na Caixa Econômica, o prefeito me chamou, conversou comigo, imediatamente, a verba voltou para Brasília, a verdade foi essa. Então, eu quero agradecer aqui, ao deputado Pedro Paulo também, que se empenhou lá, o Eurico Júnior, na época, que correram atrás, rapidamente, porque realmente o Ezequiel, tinha deixado o valor, da emenda, né, então, Sabiá, é, eu quero, esses três nomes, foram muito importantes, no processo, um, fez a indicação, e mais dois, deputados, Eurico Júnior, e Pedro Paulo, que voltaram lá, e disseram o seguinte, essa emenda, ela estava na Caixa, essa emenda, o deputado, Ezequiel, colocou para o bairro da Grande, então, fica aqui, meus agradecimentos, a essas três pessoas, né, e, eu fiz uma indicação hoje, como foi dito, pelo nosso nobre vereador, Sabiá, a necessidade, da permanência, às sextas, aos sábados, e aos domingos, presidente, de um guarda municipal, na praça, ali, é uma área, a população, uma área de lazer, como eu disse, né, aonde a população, vai para lá, para se divertir, é uma área de lazer, aonde leva seus filhos, as crianças estão lá, então, mais do que nunca, a necessidade, e quando as pessoas, vêem o guarda municipal, queira ou não, ele não está ali, para prejudicar ninguém, mas, dá uma certa segurança, e eu hoje, Sabiá, eu tive a honra, né, de, dizer o seguinte, a granja, não recebeu só, a praça, a granja, recebeu uma reforma, dos melhores, um dos melhores, postos de saúde, pelo nosso prefeito, a granja, hoje, ainda não terminou, mas tem o morro de João Malandro, quase todo asfaltado, a granja recebeu, está em obra, um grande colégio, e a granja recebeu, uma creche, que é uma, uma das melhores, do município do Partido Alferes, a creche da granja, ela só poderia abrigar, 30 crianças, a creche da granja, hoje, abriga, tem capacidade, para abrigar, 90 crianças, com qualidade, isso nos honra muito, então, fica aqui, meu agradecimento, em nome da população, do bairro da Grande, todas essas obras, todo esse investimento, que foi feito, pelo nosso prefeito, é, e peço a ele, ao mesmo tempo, tá, vai ser encaminhado, agora, sabia, o ofício, para o executivo, com relação, guarda municipal, e também será encaminhado, sabia, o ofício, a nossa, a Secretaria de Ordem Pública, tá, para que se faça presente, o mais rápido possível, a, esse guarda municipal, e gostaria também, de pedir, sabia, que, fosse providenciada, as redes, né, a população, ela, está pedindo, porque, o que que ocorre, quando tem o futebol, lá dos adultos, então, aquela rede de proteção, que não atinge, pois não, sabia. da inauguração, e o prefeito, já, é, nos, é, nos avisou lá, que já tinham sido, encomendadas, as redes, para que essa bola, esteja danificando, casas vizinhas, e muito mais, ele já deu a notícia, que já foi encomendado. Muito bom, porque realmente, essa rede, ela, não deixa que essa bola, ela ultrapasse, né, ou seja, ela saia fora, do, 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 do campo, né, e com isso, evita dessa bola, bater numa criança, né, até mesmo um adulto, né, é muito perigoso, isso aí. Aproveitando também, eu gostaria, senhor presidente, fazer uma indicação aqui, a guarda municipal, a secretaria de, segurança, segurança, Nós estamos, vivenciando, uma situação, com relação ao transtorno, da ponte, que caiu na grande. Aquilo ali, é uma obra, todo mundo sabe, que é uma obra do Estado, todos nós sabemos disso. Então, o que que ocorre? Há necessidade, quando os carros, vem de Avelar, que passa a ponte, da Parada Messista, que vai, pra, eu vi uma cena hoje, terrível, o ônibus, vem, ele foi na granja, mas ele entrou, sabe, ele entrou à direita, ele não foi, fazer a curva, para entrar, e os carros, que vem, da granja, para ir, sentido, a velar, ele entra ali, muitos não vai lá, então, eu quero, é, que a casa, encaminhar um ofício, a, a nossa secretaria, de ordem pública, que coloque, isso, uma fraca, proibindo, quem vem da granja, não ter, acesso, na primeira entrada, ali, sabe, ele tem que vir, contornar, tá, porque quem vem de a velar, a mão é dele, é para a direita, então, ele tem sentido para lá, então, eu gostaria, que a casa providenciasse, esse ofício, tá, para que nós possamos, ter mais segurança, evitar um acidente, que possa vir, ocorrer ali, por não, vale a pena dizer, também, que eu já, já tenho esse ofício, há uns, quatro meses atrás, pedindo, que fizesse ali, mão e contramão, mandei para a ordem pública, e até hoje, não foi atendido, mas, pensa, acho que agora, se tornou mais necessário ainda, meus parabéns. Tá, obrigado, Sabiá, aproveitando oportunidades, também, senhor presidente, voltando a falar do trânsito, desvio, poxa, você chega em Avelar, quem vem de Andrade Pinto, poxa, poderia ter uma coisa assim, vamos ser a verdade, com todo o respeito que eu tenho, eu sempre fui defensor, da disciplina, da ordem, tá, sempre procurei aqui, o nosso contingente de guarda, é pouco, tá, mas, poxa, é um troço ali, hoje estava lá em Avelar, aquilo caído lá no chão, eu acho que ficaria uma coisa mais decente, mais adequada, é, ou seja, sentido, partido ao férias, porra, desvio, troço está tudo lá para o chão, tudo caído, então, isso, eu vejo isso assim, que, realmente, não merecemos uma situação daquela, quando se propõe a fazer alguma coisa, vamos fazer, as coisas da melhor forma possível, vamos, até que demore um dia, ou mais, um desvio, faça, coloca lá, provisoriamente, agora, o certo ali, uma placa decente, sentido, partido ao férias, não é aquilo que está lá no chão, caído lá, então, eu peço, encarecidamente, a guarda municipal de partido ao férias, de quem é direito, em nome do secretário, da nossa secretaria de, pública, que me coloque lá, uma placa decente, tá, sentido, partido ao férias, não é aquilo que está lá, aquilo lá me envergonha, eu como patiência, pelo amor de Deus, seu presidente, para finalizar, para finalizar, eu, eu gostaria, seu presidente, e, dizer, eu já encaminhei, aproveitando mesmo, está tudo dentro de uma, situação só, já encaminhei um ofício, ao nosso prefeito, eu recebi aqui, uma comissão, das pessoas, que fizeram, seus exames médicos, né, para a guarda municipal, eu vou repetir, nós estamos carente, uma cidade, que está crescendo, nós, a, a segurança, precisa, vereadores, crescer, com segurança, com disciplina, são nossos jovens, são nossas crianças, os bons exemplos, então, nós precisamos, que esse efetivo, da guarda municipal, não adianta eu chegar aqui, meus colegas, e fazer ofício, cobrar, e, infelizmente, não ter a mão de obra, então, nós temos 20 pessoas, que já fizeram, seus exames médicos, eu sei, que nós tivemos, uma queda em arrecadação, vereador Edinho, todos nós sabemos, de 3 milhões, ao mês, mas, se não pode chamar os 20, que chame 5, que chame 10, agora, nós não podemos ficar, com o gato pingado, do jeito que está, e os problemas, na cidade, aumentando, hoje é a ponte, amanhã, é, 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 os colégios, né, que de vez em quando, é, pipoca, com agressões, brigas, né, então, aliás, já foi pedido, nessa casa aqui, mais segurança, para os colégios, não é, então, eu gostaria, que o poder executivo, eu volto a dizer, eu sei que o cobertor, pode estar curto, se não pode chamar 20, 30, chame 5, chame 10, mas, vamos começar, a dar a nossa população, aquilo que é de direito, aquilo que é de dever nosso, que é, segurança pública, temos uma saúde, no nosso município, que é referência, nós temos uma educação, referência, hoje, por sinal, eu tive, fiscalizando, a merenda, na creche, chegou, o caminhão, e lá eu estava, que é um dever meu, e todos os produtos, de qualidade, isso me orgulha, agora, temos muito, para fazer, então, encarecidamente, nosso prefeito, o senhor é um bom gestor, mas, vamos sim, melhorar, aquilo que a população, pede, aquilo que a população, está no momento, mais necessitando, muito obrigado, presidente, muito obrigado, meus pares. Vereador Macarrão, vereador Zaninho, Presidente da casa, senhores vereadores, público presente, na presença do BIL, cumprimento a todos, presidente, na parte da manhã, recebi um, convite, que a administração da IGUA, estaria na casa, ela poderia ter feito, antecipado, não tem como, a gente receber, um convite, na segunda, para vir na segunda, porque nós temos, outros compromissos, mas, já sei de perfil, que não dei nada, já sei que, a situação, é infelizmente, é, vem por vir, vem, para ter conversa, com o vereador, para fazer um programa, até de melhoras, e, mas, o que a gente, está perguntando, eles não souberam, responder até agora, eles não estão conseguindo, estão entalados, porque eles não estão conseguindo, como pode o valor da água, subir tanto, e como pode cobrar, uma taxa de esgoto, mensal, o valor da água, e como pode mandar, várias contas, antes de chegar o mês, como nós sabemos aqui, que tem gente, que já tem conta, de março, e de abril, desde fevereiro, então, nós estamos, quando nós procuramos, uma pessoa, para responder a gente, eu acho que, nessa casa aqui, se alguém teve presente, podia ter perguntado, isso para eles, para quando chegar a noite, nós botarmos na tribuna, fizemos essa pergunta, por que que aconteceu, por que que está, essa situação, é para isso, que nós estamos aqui, para mostrar o serviço, que deveria ser bem feito, agora, vim aqui, escuta, a rede está igual, alguém escuta, chega de noite, o pessoal está, Deus para ouvir, como é que vai ficar a situação, e ninguém se fala nada, simplesmente, engole, entala, nós vimos aí, as promessas, nas primeiras reuniões, que eu já falei, isso daí, é golpe de estado, quando vem cheio de promessas, que é fazer e acontecer, está lá o asfalto, da rua Mário Cruyff, todo quebrado, aquilo já está, tem lugar, que já ficou uma via, só para passar carro, Dudu, que é ali, que é a entrada da LIT Mione, e eles fazem os buracos, e não vem com a massa asfalto, não, asfáltica, não, ela parece que vem com a massa de pão, que você pisa nela, ela vai amortecendo, ela vai fazendo, igual massa de pão, então, nós não precisamos chegar aqui, para escutar a lorotagem não, é fazer a pergunta, meu amigo, está dentro dessa lei, essa cobrança de água, para ti, está dentro dos quesitos, para receber, essa cobrança, essa taxa de esgoto, para onde isso está indo, para onde está indo esse dinheiro, eu fiz um pedido, eu assinei agora, vários ofícios ali, convidando o Juninho, para convocar a guarda, vários, vários, vou entrar em detalhes, mas o que eu pedi, ele não apareceu na minha mesa não, era oficializando, um pedido, no Ministério Público, que a Iguá, nos traga nessa casa, dizendo, que ela pode fazer isso, com a nossa população, é isso, que foi feito um pedido, na tribuna, no princípio do mês, não estou precisando, que ninguém veio aqui falar, vou investir, vou investir, vou investir, o pessoal, não vai aguentar, pagar as contas, e, aproveitando, que o pessoal, não vai aguentar, pagar as contas, que não é dúvida, é dívida, de criança, é IPTU, é igual, é a taxa de esgoto, que não existia, que era uma vez, que pagava, só no IPTU, agora é mensal, para dar uma notícia, bem ruim, nesse mês de março, vai ser 13 milhões, de pessoas, cortada, do sistema, de benefício, do governo, como é que essas pessoas, vão pagar a conta, cadê o governo do estado, manda um ofício, para o governo do estado, e pergunta para ele, como que o povo de Pati, vai pagar essa conta, como o vereador Dudu, falou, pessoal, ficaram três meses, sem o comércio, fazer nada, sem o povo, sair de casa, é, embaraçado, para resolver os problemas, por causa da doença, aí, de premiação, me entra a venda da Iguá, de premiação, me entra a venda da Iguá, aí eu falo para vocês, o sistema é tão ruim, de lidar, tão ruim, de lidar, que a prefeitura, furou 40, poços artesianos, não ligou nenhum, e não faltou água em Pati, será por quê? Hoje, onde falta água, é porque é mal administrado, porque tem muita água em Pati, que era a mesma água, que era da CEDAI, a água não se multiplicou, sozinha não, porque nenhum poço, foi ligado até agora, agora, eu faço uma pergunta, como que vão pagar a conta, como que uma pessoa, ganha mil e trezentos reais, um pai de família, para trabalhar no Bramil, no mercado, aonde tem emprego, e vai chegar aqui, uma conta de 90 d'água, vai para 400, eu vi conta de 90 d'água, e para 550, aí, eu vou ser, eu vou numa reunião, eu vou ser tratado, fulano, ô, doutor, doutor, caramba, aqui não tem doutor não, aqui tem gente, que tem responsabilidade de cobrar, porque esse sistema, não pode ficar assim, o pedido que eu fiz, administrador dessa casa, é que envie um ofício, ao Ministério Público, perguntando, se, pela lei, eles podem fazer isso, é só isso que eu pedi, e a casa não fez não, a casa, o pedido que eu fiz de tribuna, foi que a casa fizesse, quem quiser assinar, assina, se não assino eu sozinho, agora, não foi isso que foi feito, agora, gente, a vida está muito fácil, sim, para uns, mas para a maioria, não dá, se é o dia inteiro, que você anda, você fala assim, será que, eu não vou ter dinheiro, será que eles vão cortar, eu estou com o idoso, dentro de casa, será que vai pagar, primeiro, presidente, é, só falar um pouquinho, que nós, a gestão, antes da igual, é proibido cortar água, por lei, era proibido, cortar por lei, nós precisamos, rever essa situação, na casa, que tiver um idoso, que tiver um acamado, que tiver um, um deficiente, é, físico, é proibido cortar água, nós precisamos, assessorar esse povo, que sofre, todo dia, com aumento de tudo, paga, tu vem pra rua, é, 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 multa, de qualquer maneira, é, multa, muitas vezes, elas são obrigadas a dar, porque tem um sistema que cobra isso, é, tudo mal acionado, é, tudo mal administrado, porque, eu, eu, eu cheguei, o, Dudu Mariotti, o senhor, como advogado, eu fui brigar por uma causa, de uma multa de rua, de uma multa de rua, uma certa pessoa, que trabalhar dentro, falou, não, nós temos que manter a cota, isso daí é uma vergonha, pro nosso município, quem é que bota essa cota, por que que tem que ter essas multas, então, eu fico indignado, já te partilho, então, eu fico indignado, como que as pessoas, não fazem nada, a população, tá toda devendo, o pessoal, não tem da onde fazer, o que fazer, será agora, que esses pessoal, também, é, esse, esse Bolsa Família, Bolsa, também foi dado, pagado e cachorro também, que tem gente, que está com fazenda, recebendo essa porcaria, mas, para o pobre, eles vão cortar agora, que vai diminuir a metade, pode falar, vereador? O assinista, tocou num, 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 num tema aí, importantíssimo, sabe por quê? Como é que, sucatearam, tanto a CEDAI, para poder vender, que a mesma água, que tinha da CEDAI, tem a água de hoje, como é que na época, da CEDAI, faltava água e hoje, não falta mais? Porque sucatearam a CEDAI, para vender, de qualquer maneira, e, eles apresentaram, nessa reunião de hoje, vereador Zanin, eu não fui, até por esse motivo, que a excelência falou, eu fui saber da reunião hoje, que até hoje, eu tinha outros compromissos, até um compromisso, médico, não tinha condição, de participar da reunião, reunião, mas, mas, na outra reunião, que teve, anterior a essa, eles apresentaram, um documento, de compra e venda, quando eles compraram a CEDAI, dizendo, que eles podiam, cobrar, o esgoto, um por um, mesmo valor, da taxa de água, do consumo da água, cobrar o esgoto, então, você imagina, uma pessoa, que paga, 150 reais de água, vai pagar 300, vocês ouviram falando aqui, eu dei tudo daquela sessão, lá atrás, então, vossa excelência, tocou num ponto aí, crucial, sucatearam a CEDAI, e os funcionários da CEDAI, avisaram, vários funcionários da CEDAI, avisaram, olha, vocês estão comemorando, a venda da CEDAI, vai entrar dinheiro, para a cidade, vai entrar um dinheiro bom, para a cidade, mas o dinheiro acaba, e depois, quem vai pagar a conta, é a população, e, a gente vai ter que discutir, muito isso, com a IGUA, a IGUA, vai ter que chegar, num denominador comum, de colocar um valor, da água, em Partido Oférez, diferenciado, que se cobra, na Barra da Tijuca, diferenciado, se cobra em outros lugares, e essa questão, só para concluir, vereador, e essa questão, de cobrar, o esgoto, igual cobra, a conta, de fornecimento de água, eu acho que isso aí, não vai funcionar, e vão ter que escolher, eu pago uma conta, ou pago outra, é simplesmente, Romrinho, isso, eu vou concluir rapidinho, eu, o povo vai ter que escolher, ou come, ou bebe, ou paga a conta, porque é uma coisa que nasceu, enfim, criar um bolso, a família de 100% das casas, e tomar a contribuição, que o governo do estado dá, e que vai ser cortada, assim foi feita igual, o sistema é esse, e se eu ficar aqui brigando sozinho, e ninguém usa os outros vereadores, não se manifestar, não gritar, até muitos aí, a gente vê, que é porque recebeu vaga, de emprego lá, não se manifestar, quem vai pagar a conta, é a população, e outra coisa, eu quero parabenizar, aqui a Light, porque nós vimos brigando muito, eu vim brigando muito, até porque, até as vacas estavam andando no fio aqui em Pati, de tanta vergonheira que estava, o problema de iluminação aqui, e nós tínhamos um representante aqui, que não fazia nada, que parece que o Rominho já falou, que aquilo já foi embora, que já devia ter ido há muito tempo, que tu vai olhar, quem está dentro do sistema, para tomar conta, tem que tomar conta irmão, agora tu vai olhar, quem devia estar a tomar conta, está na casa de vereadores, está na casa de prefeito, comendo churrasco, e a população só se lascando, então não adianta irmão, então mas mudando de assunto, a Light está em obra em todo lugar, porque eu vim cobrando muito, o problema da Light aqui, e é injusto, eu chegar perto de vocês, e falar, que não está sendo medida nenhuma tomada, briguei muito, muito, para o, trifásico chegar no Caetés, já está entrando com a poste de ação toda nova, o trifásico já está descendo dentro do Caetés, tenho olhado várias situações, trocando os postes, então as coisas estão funcionando sim, seria muito covarde, eu ver as coisas e ficar na mesma tecla, então, comentando a respeito, de problemas também, que tem a Light, eu gostaria de pedir, a cópia na íntegra, da minha, da cópia, do dia 2, desse mês, aonde, eu vinha pedindo, para Light, cortar as árvores, da rua, da cachoeira, que as árvores, estavam tudo dando choque, para mim, e a família, vamos anexar o processo, jurídico, com pedido de danos, e eu tenho certeza, que eu acho, que eu vou precisar, solicitar alguns mais, aonde várias situações, eu apontava, aonde estava a árvore, qual rua, qual endereço, e até então, o morador subiu para cortar, e veio a falecer, então, a princípio, nós queremos, do dia 2, para fortalecermos, que eu acho que, a nossa população, os nossos, é, população, não, as pessoas, que exploram, o, os nossos, é, a nossa prestação, de serviço, no nosso município, só vai responsabilizar, na hora que pagar a conta, e é assim, que nós temos que fazer, então, já está movendo, uma ação, indenizatória, eu preciso, dessa copa, do dia 2, muito obrigado, uma boa noite a todos. Justifica a falta, do vereador Juju, devido a sua paternidade, não havendo mais, a dois inscritos, ofereça, a tribuna, ao líder do seu partido, por ordem, vereador Denilson, vereador Dudu, vereador Macarrão, vereador Juarez, apesar que eu fiz, por telefone, hoje, com o nosso secretário, né, nós temos aí, é, 420 quilômetros, de estradas vicinais, e nosso secretário de obra, tem trabalhado muito, né, dentro dessas situações, todas, que nós estamos passando, com as chuvas, mas, a estrada do recanto, que entra aqui, ela está, numa situação, deprimente, é buraco, mas, cada buraco, horrível, então, eu fiz um pedido, hoje, ao nosso secretário de obras, Alexandre Lisboa, uma pessoa que eu sei, a luta que ele está tendo, as dificuldades, né, e, primeiro, agradecer ele, porque não é fácil, né, eu vou repetir, são 420 quilômetros, de estradas vicinais, não é fácil, quem está de fora, acha que é fácil, mas, não é tão fácil, cuidar dessas estradas, principalmente, nessas épocas, mas, eu gostaria, que fosse encaminhado, um ofício, à secretaria de obras, tá, ao nosso secretário, para que ele possa priorizar, a estrada aqui, do recanto, tá bom, que realmente, ali, está muito ruim, tá bom, obrigado, presidente. Mirador Zaninho. Presidente, eu volto a essa casa, como, nas férias, quando nós fomos, entrar em recesso, eu sempre comentei, que uma das piores, horas, tempos de ser vereador, são nesse recesso, esse problema de chuva, eles, com o problema da chuva, generaliza o problema, da falta de luz, da falta d'água, da falta, enfim, mas, eu tenho sempre, tentando passar a mensagem, para a nossa população, as pessoas, estão sem estrada, estão sem caminho, muitas das horas, a prefeitura, a secretaria, tenta fazer, mas, você passar uma, máquina, em cima de um tempo de chuva, todo mundo sabe, que a tendência é piorar, então, eu venho pedindo, toda a nossa população, para ter um pouco de paciência, nós precisamos, o secretário de agricultura, que estava aqui presente, e eu botei, na tribuna, espaçada, no mês de novembro, até o princípio de dezembro, nós poderíamos, conversar com os secretários, quando for, botar uma máquina, na rua, não mandasse, o maquinista, só lá, sozinho, alguém auxiliasse, corta essa água, faz, faz mais boca de bueiro, tirando essa água, da rua, para que nós não podemos, nós não possamos mais, ter esse transtorno, tão grande, que é numa hora só, patrola, uma semana, de estrada, vem a chuva, acaba com tudo, e começa tudo de novo, e a gente fica escutando, a reclamação, é o dia inteiro no celular, vereador, não tem descida, vereador, não tem entrada, vereador, preciso, então, é muito ruim, é muito difícil, você poder, passar, você passar para as pessoas, o quanto que é difícil, nesse momento de chuva, mas, eu gostaria de, agradecer, aqueles que compreendem, eu, até quero fazer, um ofício aqui, de, de tribuna, é, pedir o secretário, pelo amor de Deus, é, tenta dar uma atenção, a Nilza Jaloto, que ela está com a estrada, que ela, todo dia, e a gente, está vendo, que o problema, é muito difícil, para todo mundo, mas, pede com carinho, para ele atender, a Nilza Jaloto, lá, que, é a Liga de Manhã, de tarde, de noite, enfim, a gente, tem hora que está, é, com tanto problema, e, num momento tão difícil, mas, pedir, a nossa população, que, falta mais uma semana e meia, de chuva, que é a chuva última, das Goiaba, eu acredito, que ela está antecipando agora, ela deve chegar lá, para o dia 16, 17, sete, mas, se Deus quiser, breve, nós retornaremos, as nossas estradas, todas, ensaibradas, e bem trabalhadas, que eu acredito, que momentos melhores, estão por vir, muito obrigado, aí, é um bom noite, não havendo mais vereadores, escritos como líder de partido, não tendo ordem do dia, informo a todos, todos que amanhã, dia 28 de fevereiro, terça-feira, às 16h30, terá nesta Casa de Leis, a prestação de contas, do Poder Executivo, referente ao terceiro, quadrimestre de 2022, ofereça a tribuna, senhores vereadores, explicações pessoais, vereador Denilson, vereador Eleomar, agradeço, vereador Edinho, vereador Dudu, vereador Sérgio, vereador Zaninho, vereador Juarez, presidente, não é bem, explicações pessoais, mas, eu queria quebrar o protocolo, pedir mais um ofício, é, infelizmente, o Morro do Ney, na subida ali, ter um porte, né, e a ambulância, teve que ir lá, pegar um rapaz, só que chegou ali, a ambulância não passa, porque é baixo, entendeu, aí ela teve que dar uma volta, lá embaixo, uma estrada de chão, né, que infelizmente, nessa época, é muito difícil, então, eu gostaria de encaminhar um ofício, a nossa Secretaria de Obra, para que pudesse, infelizmente, vai ter que retirar, aquela cobertura ali, aquele pórtico ali, que está muito baixo, para facilitar, a ambulância, socorrer as pessoas ali. O senhor me concede, vereador? Por não. É, minha mãe é moradora do, do Alto do Recanto, né, que é mais conhecido como Morro do Ney, é um loteamento, e aquela casinha, ela foi feita, para ser um limitador de altura, por quê? Ali existe uma curva muito forte, e quando qualquer caminhão de entrega, joga no Wazer, rua Doutor Peralta, número 469, exemplo, é onde minha mãe reside, quando o caminhão chega ali, para subir, não sobe, e já teve um caso, que quando estava pavimentando lá, o rapaz caiu do caminhão, e veio a falecer, então, na época, quando o seu Ney, montou o loteamento, ele fez essa casinha, até para dar, uma característica melhor ao loteamento, e também, ser um limitador de altura, porque ali não sobe o caminhão, e quando se joga no Wazer, o motorista vai subir ali, vai chegar no meio da subida, e vai voltar de ré, e vai trazer um transtorno, assim, enorme, então, a princípio, tem que ser avaliado, como eu, como morador, minha mãe também, como morador, tem que ser avaliado, para ver o que vai ser feito, mas o certo é entrar no pontilhão, passar perto da mercearia do Cristiano, irmão do Edinho, e ter acesso pela parte de trás, obrigado vereador. Obrigado, obrigado, senhor presidente, vamos estudar, vamos avaliar, porque realmente, é uma situação ali, que, no momento, é uma questão de avaliação, porque, é, um socorro, imediato, né, traz um transtorno ali, vamos avaliar, vamos, se aprofundar no assunto, para ver o que pode ser feito, obrigado. vereador, vereador Macarrão, não havendo mais olhos inscritos, e não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, e os convido para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada dia 1º de março, quarta-feira, muito obrigado por ter encerrado esta sessão, uma ótima noite a todos.